Olá pessoal, eu vim aqui contar pra vocês mais um perrengue que eu passei. Pra quem não sabe, essa é uma série de três vídeos que eu tô contando pra vocês os perrengues que eu passei durante a minha graduação ou depois de recém-formada. Aquela vergonha alheia básica, né? Então eu tô aqui compartilhando pra vocês não fazerem igual. E hoje eu vim contar mais uma dessa situação de quando você veste o jaleco, o perigo que é nessa questão de confundir biomédico com médico. O perigo de se usar jaleco em alguns lugares. Então veja só esse perrengue que eu passei. Se liga aí! Bem-vindos ao canal! Eu sou a professora Jaqueline e vim aqui contar pra vocês mais um caos que aconteceu comigo. Eu estava lá recém-formada, estava já no mestrado, passei o dia todo no laboratório e no fim do dia eu fui visitar o meu avô, que na época ele estava hospitalizado, eu ficava na faculdade de ciências médicas que era próximo do Hospital das Clínicas, lá na Unicamp. Então eu deixei todas as minhas coisas no laboratório, peguei só a chave do laboratório e o meu celular, fui com o meu jalequinho e com o meu crachá. Porque pra entrar no hospital, tem lá duas entradas dos visitantes, tem que dar nome e tudo mais, e tem a entrada dos profissionais da saúde, dos jalequinhos e do crachá. Só você passar o crachá, você entra direto. Então eu fui com o meu crachá e com o meu jalequinho. Então eu fui lá e não era horário de visita, então eu tinha que ir como profissional mesmo, que trabalhava lá na Unicamp. Aí entrei, fui lá, consegui chegar até o meu avô, estava tudo bem com ele, né, já, mas conversei com ele. Aí deu o horário e deu embora, fiquei lá um pouquinho com ele, estava dando o horário e deu embora. Por quê? Eu tinha que dar aula, eu não lembro que horas era, era fim da tarde, eram umas quatro horas da tarde. E sete horas eu tinha que atravessar a cidade, eu tinha que ir pra minha casa, né, pra me arrumar, trocar de roupa, pegar as minhas coisas pra ir dar aula no centro da cidade, que era longe pra caramba. Na época eu dava aula no colégio técnico, né, então eu falei, ah, já vou embora, tal, deu o meu horário, tal, tal, tal. Aí chegou nisso, chegou a enfermeira, falou, olha, o Sr. Lincoln vai ser transferido e tem que ter obrigatoriamente uma pessoa pra acompanhá-lo, a ambulância já está aí. O quê? Como assim, né, não tô sabendo. E eu precisava ir embora, eu falei, ai meu Deus. Aí eu liguei pro meu primo, liguei pro meu primo e expliquei, né, falei, olha, eu preciso ir embora, você não consegue vir aqui trocar comigo, né. Aí ele falou, não, beleza, vai lá, vai lá pro hospital e aí eu troco com você. Ele ia ser transferido pra um outro hospital. Aí a ambulância já estava lá, né, aconteceu tudo muito rápido. Aí chegou a paramédica da ambulância e aí ela começou a me chamar de doutora, achei meio esquisito, né. Acho que é por causa do jaleco, né, não sei. Aí ela começou a falar uns termos médicos, aí eu tive que ajudar ela na maca. Ela começou a falar de uns negócios lá, ela mandou eu segurar o UriPen. Falei, gente, mas que raio que é o UriPen? Até vou deixar aqui no cantinho pra vocês verem o que é um UriPen. Porque no caso, né, tem o masculino e o feminino, coloca lá pra você, não é invasivo, né, é só um saquinho que coloca lá, urina ali e vai pra uma bolsa, né, pro paciente não ter que levantar pra ir no banheiro. Então era pra eu segurar a bolsa do UriPen. Aí eu descobri, beleza, na hora que eu quero o UriPen ali e levei. E eles falando, aí eu encontrei lá, tinha um motorista, né, paramédico também. E aí eles falando comigo como se eu fosse médica. Eu já falei, gente, eu sou biomédica, tá? Já deixei claro, porque imagina, eu de jaleco, eles achando que eu era médica, entrando numa ambulância. Pronto, se alguém infartar no caminho, vamos mandar eu ressuscitar alguém, né, eu não sei. Então eu já tava morrendo de medo, já deixei claro no começo. Falei, gente, eu sou biomédica. Mas foi a mesma coisa que falar que eu era médica, que eles continuaram falando um monte de coisa lá, mas falaram o caminho inteiro, de um monte de coisa de ressuscitação, coisa de médico. Ficou, eu só concordando, né, não pararam de falar o caminho inteiro. Chegou lá, eu não tinha como ir embora. Eles falaram, não, a gente dá uma carona pra você de volta, que a gente vai voltar pra Unicamp, né. Aí eu falei, ah, tá bom, combinei lá com eles, eles iam me esperar, dei a entrada no meu avô. A mulher não queria deixar eu ir embora, falou, não, mas tem que ficar alguém aqui com o paciente. Não pode deixar o paciente aqui sozinho, tem que dar a entrada, né. Falei, moça, mas não era nem pra eu estar aqui. Só recebe ele, por favor, meu primo tá chegando, ele já tá a caminho. Aí a mulher não queria deixar eu ir embora, aí eu consegui ir embora. Deixei meu avô lá, vou, fica aí bem, Deus abençoe. Aí eu fui embora. Aí eu não achava a ambulância. Falei, gente, cadê a ambulância? Fora embora, eu tô aqui, sem carteira, não tinha Uber na época pra eu chamar. Falei, como é que eu vou embora daqui, né. Aí achei a ambulância, tava escondidinha lá. Fui lá e no caminho todo também torcendo pra não ter nenhuma intercorrência no caminho, porque de jaleco na ambulância é perigoso, gente, é perigoso. Aí no fim deu tudo certo. Eles chegaram lá, eu atrasei um pouco. Chegaram lá porque tava um trânsito, era bem horário de pico. Chegamos lá na Unicamp, aí eu tive que voltar pro laboratório. Todo mundo já tinha ido embora. Sorte que eu tava com a chave no laboratório, senão eu ia trancar todas as minhas coisas lá. E aí eu consegui, deu tempo, fui pra casa e tal. Depois eu fui dar aula. Mas assim, gente, foi um sufoco que eu passei por estar de jaleco. Ela começou a falar um monte de termo técnico pra eu ajudar ela. E eu não sabia. Falei, gente, eu sou biomédica, não sou médica, né. Mas as pessoas entendem que biomédica é médico. Pelo amor de Deus, né gente? Não. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se vocês têm gostado dos vídeos, se inscrevam aqui no canal, me ajudem. Quero bater a meta dos mil inscritos. Então, por favor, me ajudem, compartilhem os vídeos, curtam. Enfim, eu conto com o apoio de vocês. E se vocês passaram por alguma situação também parecida? Já passaram algum perrengue por estarem de jaleco ou recém-formado? Aconteceu algo parecido? Então me contem aqui nos comentários. Quem sabe eu posso fazer um vídeo aí com o perrengue dos outros, né? Pra compartilhar com vocês. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho